Mano, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, como eu estava falando lá Eu comprei esse pacote aqui, ó, de engenheiro Que eu tinha até comentado com vocês que talvez compensaria Porque ele vem bastante peças aqui de moto e tals Então talvez compensaria Vocês falaram, pô, não compensa porque é difícil vir peça do motor Eu comprei um e veio cinco peças de motor, rapaziada Olha aqui, ó, cadê ele? Ah, eu não peguei Tá, na verdade Aqui, ó, veio... Ué, cadê o bagulho? Aqui, ui, caralho Veio vinte álcool, vinte feijão enlatado e cinco peças de motor, mano Tipo, se você paga três contas no bagulho e vem cinco peças de motor Tá, mano, tipo, duzentos mil por cento valendo a pena, velho Porque é muito difícil conseguir Então a gente tem zero aqui Eu acho que eu tenho uma peça de motor Não tenho É, tem uma peça de motor, a gente tem mais cem, então tem seis Faltam só mais catorze Aí o que eu fiz, mano? Eu comprei o pack com dez Porque eu falei, porra, dei sorte, né, mano? Então já vou aproveitar pra comprar dez Então a gente vai abrir aqui agora pra ver se vai dar sorte ou não Deixa eu só guardar aqui as paradas e deixar fazendo algumas coisas aqui Se eu der sorte Mano, se eu der sorte Imagina Imagine se eu dou sorte e eu consigo pegar todos os equipamentos da moto, velho Meu Deus, aí ia ser god demais, né? Mas eu acho que é uma coisa meio impossível eu conseguir fazer isso Mas, né, vai que Vamos lá, vamos abrir esse bagulho aqui Esses são os itens que pode vir Ó, a peça contém três objetos Um deles é uma peça, então, é Não sei se vocês conseguem Eu acho que vocês conseguem ver Tem uma Essas primeiras peças aqui Elas estão com Um bagulho azul Eu ganho três peças Uma dessas peças pode ser Pode ser não É uma dessas daqui E duas das outras peças que vem pra completar São essas daqui de baixo Que não me interessam em nada Deixa eu ver É, não me interessa em nada Mas, enfim O que me interessa mesmo é motor Garfo dianteiro E o tanque da moto Se vier alguma coisa pra tanque também tá valendo, mano Mas fora isso Ah, e a roda, né? Também precisa da roda Vamos lá, hein? Partiu, abrir aqui Vamos lá Já valeu, já valeu Já mais um aí que valeu a gente ter Ter pego, mano Porque veio aqui Cadê? Ué Ué, ué, ué Cadê o bagulho? Aqui, ó Roda de moto, meus amigos Já valeu a pena já, mano Já conseguimos uma rodinha da moto aqui, ó Faltam só mais uma rodinha Já valeu, ó Já conseguimos cinco motores Mais um do bunker lá Mais cinco motores E uma parada de Mano, se eu completar a moto É GG, hein, clã Se eu completar a moto É GG, hein, moleque Quem confia que eu vou completar essa moto, pai? Ai, ai Vamos lá, hein Compensa usar armadeira ou carvão fazer as coisas? Mano Compensa muito fazer carvão A galera da live que me deu essa dica E realmente compensa bastante Porque ele dura muito mais, mano Vamos lá, hein Vamos abrir mais uma aqui Vamos ver se vai dar sorte Vai, moleque Vem Vai, mais uma Já vamos no grau Vamos no grau Vai, filho Vai Vem Porra Aí começou a trollar, né Aí começou o que sabe, né, queridos Mano, essa serra aqui Eu não preciso mais disso, mano Não precisa vir mais essa merda, não Não, mano Não, mano É, parafuso é bom, mano Eu precisava pra colocar lá Aí, aí trollou o que sabe, meus queridos Nossa, aí jogou o que sabe, velho Tá bom Vou pegar só o parafuso Que é o que eu preciso pra completar aqui Comprei mais 10 caixas de dinheiro, mano Porque eu sou desses, velho Eu vou conseguir essa merda, mano Na moral, eu vou fazer essa moto Nem que eu compre 300 milhões de PEC ali Ai, caralho Eu só preciso de mais 3 desse daqui, velho Só isso E um desse, um desse E um desse, mano Porra, é difícil Em 3 Em 10 caixas vim 3 desse Um desse, um desse, um desse São 6 caixas só que eu preciso de coisa boa Só 6, cara Não é pedir muito É, não é, mano Ó, já vai vir aqui o motor Nossa Cara, como que vem Como que vem duas paradas igual nessa merda, velho Ai, você me fode Mano, vai vir uma coisa boa Eu confio, eu confio, mano Vai, pelo menos uma coisa boa Vai Meu Meu Deus do céu Caralho, não vem nem 20 borrachas, mano São 5 borrachas que o miserável dá Ah, vai se fuder Ai, você me fode Parafuso pra enfiar no Pra enfiar no meu cu, mano Aê Porra, eu sabia Eu tinha fé, mano Pelo menos uma coisa Caralho Sabia, mano Que ia vir uma coisa boa Tava confiando, velho Porra Que não ia dar o que Vocês já iam me zoar pra caralho, né Ah Cadê o bagulho Aqui, ó Aqui, ó Cusão Corta só o tanque agora Uma roda E o bagulho de combustível Meu Deus do céu